Tudo que nos faz O altar, Cristo suprirá Quando suplicarmos, Ele ouvirá De Seus dons celestes, nos revestirá Quando nós batemos, Ele abrirá Glória ao bendito Salvador Forte e invencível Defensor Ardo é a luta contra o pecador Mas resistiremos com valor Tudo que nos falta, Cristo suprirá Proteção divina, Ele proverá Temos que entregar-Lhe todo o nosso ser Para que possamos com valor vencer Glória ao bendito Salvador Forte e invencível Defensor Ardo é a luta contra o pecador Mas resistiremos com valor Tudo que nos falta, Cristo suprirá Cristo suprirá Firme e fielmente Nos conduzirá Esta travessia Que nos leva aos céus Onde iremos ver a face do bom Deus Deus Glória ao bendito Salvador Forte e invencível Defensor Ardo é a luta contra o pecador Mas resistiremos com valor Onde iremos ver a face do bom Deus yeah Onde iremos ver a face do bom Deus Que nos leva ao nosso ser Onde iremos ver a face do bom Deus Legenda Adriana Zanotto